A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção, me olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo e despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ter Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim e explodi Ao me aproximar Ao me aproximar, senti no corpo Um arrepio A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção, me olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo e despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você